Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje iremos testar uma atualização da versão 6.0 do Avast. A versão 6.0.10.91. As principais melhorias, de acordo com o fabricante, desta nova atualização da versão 6 são várias correções que foram realizadas no Auto Sandbox, com melhorias da função e também várias melhorias na estabilidade e compatibilidade do software. Vou agora atualizar a base de dados do Avast Free Antivírus. A base de dados está atualizada. O Avast Free Antivírus tem um consumo de 8 MB de memória RAM para dois serviços ativos. Tenho aqui uma lista de links nocivos das últimas 24 horas e vamos dar início ao teste. Este primeiro link já foi bloqueado pelo filtro de internet do Avast. Foram mantidas todas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Este segundo também foi bloqueado. Este foi detectado pelo antivírus e foi bloqueado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado. Este eu acredito que seja um Rux Software. e que, neste momento, está aqui presente na memória RAM, como vocês podem ver. Neste momento, não está mais. A mistura Está aqui. Aqui está aqui. Esse link anterior e este aparentemente estão fora do ar, foram bloqueados pelo filtro de internet, ok. Este eu acredito que seja um REC software e que foi detectado pelo Avast. Este eu acredito que também seja um REC software. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu posso confirmar se de fato este Zilla do NAP é de fato um REC. Este foi bloqueado pelo Avast. E aí E aí Este foi detectado pelo detector de comportamento. Do Avast E é sugerido que o arquivo seja aberto na sandbox do Avast. Ok. Observem que existe esta borda vermelha delimitando a área do aplicativo que está rodando dentro do sandbox do Avast. E aí E aí E aí E aí Este também foi detectado. E aí E a recomendação é que ele seja aberto dentro do sandbox. Ok. E aí E vamos para o último link. E este foi bloqueado pelo Avast. Aqui temos um malware presente na memória RAM. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Avast. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Avast, nada foi encontrado. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários. Ok. Vou reinicializar agora o computador. E retorno com os resultados da análise do malwarebytes. Ao final do escaneamento do malwarebytes, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento completo com o Comodo Cleaning Essentials. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, foram encontradas duas ameaças. Este RUG Software foi detectado como uma ameaça pelo Comodo Cleaning Essentials, como um malware não classificado. E foi detectada também uma alteração no Master Boot Record. Ok. A limpeza foi feita. O computador agora será reinicializado novamente. E eu volto logo em seguida com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware, e também com o Norton Power Razer. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Razer, foi encontrado esta extensão como suspeita. Eu fiz uma verificação no site do Watt, e este fabricante, Zilla Soft, não obteve uma boa qualificação. E a análise desse iconman.dll pelo Threat Expert, indicou características de um errorware. Bem, o meu veredicto sobre esta atualização do Avast Free Antivírus 6.0.1091. O teste mostrou que o Avast melhorou muito a sua função Auto Sandbox, bem como o seu detector de comportamento. E obteve um excelente resultado. É um antivírus com baixo consumo de recursos do computador, e que oferece um excelente nível de proteção. Bem, era isto por hoje, deixe os seus comentários, sugestões, opiniões, e visite meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!